Muito Prazer Eu Ainda Falo De Flores E Declamo Seu Nome Mesmo Meus Dedos Me Traem E Disco Seu Telefone É Minha Cara, Mudei Minha Cara Mas Por Dentro Eu Não Mudo O Sentimento Não Para, A Doença Não Sara Seu Amor Ainda É Tudo, Tudo Daquele Momento Até Hoje Esperei Você Daquele Maldito Momento Até Hoje Só Você Eu Sei Que O Culpado De Não Ter Você Sou Eu E Esse Medo Terrível De Amar Outra Vez É Meu Sei Não Devia Dizer Disse Perdoar Bem Que Eu Queria Encontrá-La E Sorrir Numa Boa Mas Convenhamos A Vida Nos Faz Tão Pequenos Nos Preparamos Pra Muito E Choramos Por Menos É Minha Cara É Minha Cara Eu Mudei Minha Cara Mas Por Dentro Eu Não Mudo O Sentimento Não Para, A Doença Não Sara Seu Amou E esse medo terrível de amar outra vez é meu